Você tá doido. Não tô. Olha a minha cara aqui. Você acha que eu tô brincando? Você acha que eu vou brincar com isso? Não, eu pensei que desse tamanho, rapaz. Nós dois. Você tá louco. Não tô zoando. Você tá zoando. Não tô zoando. E aí, galera? Beleza? Como que vocês estão, seus locos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque não tem nem o que falar, né, mano? Não tem nem como expressar aqui quão de boa eu tô, o quanto eu tô feliz. Esse vídeo aqui, mano, é um vídeo muito importante pra mim. É um vídeo em que eu vou entregar a casa nova que eu acabei de comprar, uma mansão, na verdade, né, para os meus pais. Eu tô gravando aqui agora meio fora de ordem, tá ligado? Porque na hora de entregar a casa pra minha mãe e pro meu pai, eu tive que improvisar grandão. Eu tive que falar pra eles que eu comprei uma casa pra chamar vários youtubers pra morar junto comigo, o que é totalmente ao contrário do que vai rolar aqui nessa casa. Até porque uma casa de gravação, uma mansão de gravação, eu já tenho, que é a casa que a gente grava. E essa mansão aqui, mano, é exclusivamente pra eles, tá ligado? Mano, fundão aqui, ó, já tá aqui a coisa mais linda do mundo, tá ligado? Piscininha aqui brilhante. Olha o tamanho disso, moleque. Olha o tamanho disso. Aqui é só o fundão, mano. Agora eu vou conseguir ficar mais perto deles, que vai ser muito bom pra mim, tá ligado? Vai ser muito bom pra eles. Até porque nesse tempo de YouTube que eu tô aqui, eu me mudei da casa deles. E eu tinha um sonho, que era bater 10 milhões de inscritos aqui no canal. E por isso, eu saí da casa dos meus pais anos atrás. E, mano, eu realizei esse sonho, tá ligado? Batemos aí 10 milhões de inscritos. Estamos chegando em 13 milhões. Se você se inscrever no canal, a gente vai chegar rapidinho. E agora eu não quero parar por aqui. Eu quero 20 milhões de inscritos, né? 30 milhões que seja. Mas pra isso, mano, as coisas têm que mudar. Eu acho que a vida é feita de etapas. Essa primeira etapa da minha vida foi uma etapa muito boa, uma etapa muito legal, em que eu conheci muita gente, realizei muitos sonhos meus, coisas que eu não imaginava que aconteceria na minha vida, aconteceram. E eu tenho certeza que essa etapa é uma etapa muito boa na minha vida, na vida do meu pai, na vida da minha mãe. Não vou nem enrolar mais. Já deixa o likeão, se inscreve aqui no canal. Vamos lá buscar meu pai e minha mãe, que, na verdade, eu já busquei. Eu tô vindo aqui gravar pra explicar pra vocês o vídeo de hoje, que tá muito top. Um vídeo que eu acho que jamais vou esquecer na minha vida. Então, mano, partiu nessa. E aí, Jack? Quer passear? Mãe, te contou que eu aluguei uma casa pra não ir vazado isso aqui? De novo. O que você acha da ideia? Só que dessa vez não vai só o Eduardo, não. As meninas vão, Camila e as meninas estão chegando de São Paulo. Vai umas 10 pessoas no bagulho. Vai ser loucura. Adeus, casamento. Hã? Errou tudo. Adeus, casamento. Eu quero mostrar lá pra vocês. Você tá vindo conhecer? Vamos lá, vim. Vamos? Será que eu vou ter que arrumar tudo, né, mãe? Já vai mudar, já vai sombrar serviço pra mim. O que você acha da ideia, mãe? Deu morar com mais 10 youtubers? Senhor. Hã? O que vai virar? Vai virar uma baguncinha? Tá louco? Não. Mas você aprova a ideia, mãe? Não. Não? Por quê? Não sei nenhum. Você acha que não dá certo? Sério isso? É. Tá todo mundo fazendo isso na internet? Eu vou fazer também. Hã? Não sei não. Hã? Vamos lá pra você conhecer, você e o pai? Tá bom, eu vou. Mas eu não concordo, não. Por quê? Porque não. Você tem medo de virar muita bagunça? Não, não é isso. Não concordo. Vai virar uma muzuca. É? Vai fazer um oi pra mim, hein? Nossa, sério? O que você tá querendo fazer isso? Não, não tô querendo. Eu vou fazer, mãe. Você vai fazer? Vou, já aluguei a casa. Gente, não tô dando conta. Ó, vai fazer um oi aqui pra mim, mas vai lá pra vocês verem. Aí você me fala o que você acha. Olha aqui, galera. Pra quem fala que o Mike emagreceu, que o Mike tá doente, olha aqui. Quatro horas da manhã, ó o que ele vai tomar. Tá tarde, mãe. Quatro horas da... Nossa, já tá dormindo. Quatro horas da tarde, verdade. Quatro horas da tarde, ó. Ó o café da tarde, ó o lanche da tarde do Mike. Ô, beleza, hein? Viu? Aí sim. Ô, Glória. É assim, ó. Aí em vez de você tomar um sorvete do McDonald's, ó, você toma isso aqui. Mano, eles nem imaginam. Meu pai, pelo jeito, tipo, achou que é normal a ideia. Minha mãe já não aprova tanto, porque ela sabe que morar com bastante gente pode dar muita briga, pode acontecer algumas coisas. Agora, vamos esperar ela fazer o weizinho pra mim e vamos levar os dois lá. É agora. Chegou a hora, bata. Ó. Jesus, Jack. Chegamos aí. Pra se conhecer. Aqui é a garagem. Enquanto o Jack, agora vamos atrás. Vamos seguir. O Jack já vai batizar, cara. Vamos entrar, né? Ó, aqui a sala, cozinha. Você vê a cozinha? A dona da cozinha. A dona da cozinha. Legal? É. É as meninas que ele vai trazer aqui, que ele vai cozinhar aí pra eles. Ó, mas vai ter um negócio ali que você vai gostar, ué. Lavanderia. Ó, olha. Quer ver a lavanderia? Mostra aí, Eduardo, pra ela. Olha a lavanderia. Já é que já venceu aí, ó. Aí, mãe, que dá pra... Vem água. Dá pra dar uma limpada aí, justaura. Vem, começou a água. Mostra a água. Aí, água não tem, já dá pra fazer essa faxina. Tem água. Não, Lázaro, colocar Eduardo e o Mike pra faxinar. Não, tem que colocar o povo que vai morar. É? É? É, acabou a mamata, entendeu? Se você quer trazer o povo pra cá pra morar. É, o povo. Tem que ajudar, o moleque também, né? Mas lá vai pedir o lugar. Eduardo mesmo é o primeiro ao dar o rodinho pra ele. Ah, tem que ter uma partida de expensa. Ah, dispensa. Dispensa. Dá pra guardar a compra aí, hein? Tem que dispensa tudo. Dá pra guardar a compra aí, hein? Dá. Ó, aqui embaixo aqui, ó. É a sala, acho que é sala de jantar, mãe? É. Sala de jantar, quer ver? Provavelmente isso aqui vai ser um quarto, ó. As meninas lá que estão vindo de São Paulo, vai ter que dar uma improvisada, né? Que que é isso, Mike? Uma casa maior aqui, onde você tá? É, ué, porque senão não vai dar pra morar com um monte de gente que eu tô querendo. Gente do céu. Ó, dá pra pôr uns três panos aqui, ó. Jesus! Ó o tamanho da sala. Parece um cinema, né? Nossa, Eduardo. Se você fosse uns 10, eu acompanhar uns uns 50. Dá, é uma transformação. O jardim aqui, que é grande, né? Eu achei, ó. Soltei pipa no jardim da casa nova. Ai, que lindo, meu jardim. Gostei desse cantinho. Hã? O jardim no meio da casa. É pequenininho? No meio da casa. Ó, pelo menos o Mike não tem gasto com jardineiro, né? Do lado. Aí, aqui tem a parte dos quartos aqui de cima. Sabe o que eu achei legal aqui? Essa escada. Você não acha que é menos cansativo que a escada que nós estamos acostumados com as casas? É, porque ela é mais curtinha, né, Mike? Pra subir só? Pra ir pros quartos aí. Até estranhou, né? Aqui é os quartos. Nossa, gostei dessa escada. Pequenininha, né, mãe? Pra passar as pernas do Mike. É, então. Tem do queque. Aqui tem um quarto, outro quarto e tem o quarto master ali, que no caso vai ter que ser o meu, né? Esse aqui é o meu, gente. Esse aqui é o meu. Aham. Esse aqui vai ser o meu, tá? Tem agora, velho. Você também. Esse aqui é o do Mike, Eduardo. Esse, será? Ó, só tem umas bagunça aqui, meu. Não, acho que esse aqui vai ser... Aham. Esse aqui não tá calo pro Mike, não. E aí, ó. Esse é o meu. Vamos ver os outros. Aham? Esse é o meu. Esse aqui é o meu. Tá procurando um borsão, um quarto. Esse é o meu, um negócio de criança, um teto, ó. É do moleque mais novo, tá? Tá, vem cá. Tá bom, vamos ver. Querendo um filho. Aí, onde é quanto varal pra pôr roupa pra secar? É um closet? Não é sala? Não, esse aqui é o quarto, pô. Esse é o quarto presidencial. Ah, e esse aqui é o Mike? É. Gostei, mãe. Sabe o que eu curti aqui? O chuveiro, olha ali o chuveiro, mãe. Olha que masca. Grande, né? Oi? Duas fuchas pra não ter briga. Olha aqui. Eu tô com as dúvidas pra não ter. Então. Quem que briga por causa de dúvidas? Tem uma banho mesmo horário. É uma banho mesmo horário, não tem problema mais. Você dá tempo. Quer ver, ó? Tem até uma vista aqui dessa casa, ó. Dá pra ver tudo que tá aqui, ó. Nossa, que altura. Hã? Alto? Alto mesmo. Gostou da vista? Vista é bonita, né? Hã? O regador liga pra lá e chum. É, então. Já era. Você alugou isso pra um mês ou pra um ano de novo? Não, vai ser um ano. Porque você vai mudar de novo? Bom, já tô saindo daqui lá. Essa casa de gravação que eu tô, a gente mudou nas pressas. Lembra que a vizinhança lá tava me tocando de lá? Sim. A vizinha agora colocou a casa em venda, nem consegue vender mais. É. Vou descer ali, que tem mais coisa lá embaixo. Vamos descer, vamos descer. Que tamanho de casa, Jesus? Pra descer, ó. É pra essa escada aqui, ó. Pra esquerda. Você acredita que o Lázaro ontem assassinou duas pessoas dentro de casa, entraram na minha casa ontem? Duas baratas? Duas baratas. Duas pessoas. Eu acho que matou a pessoa mesmo. É, duas baratas. Duas pessoas. Falei sério. Vai ser um assassino. Mais banheiro. Aqui vai ser um estúdio, talvez. O que você acha? Tem espaço pra ser um estúdio aqui, não tem? Hã? Bem grandão aqui, né? Ó. Mais outro banheiro pra usar aqui dentro da sala. É, então. Aí lá naquela porta lá tem um quarto. É. Ó o fundo. Vem aqui pra vocês verem. Nossa, que delícia aqui. Hã? Grande, né? Então, quarto pra todo lado aqui. Jardins, paredão aí. Cheguei pra vocês verem dali de baixo, a vista ali é melhor, o Jack já foi. 10 YouTube aqui é pouco, vai ter que ter uma... Você pode arrumar de 50. Ó o fundão. Nossa, que grande. Piscina, patina no meu neném. Nossa. A piscina aqui vai sentir bom, hein? Hã? Dá pra dar um pulo? Eduardo falou que vai pular. Inaugurar a piscina mesmo, suja. Sério, Eduardo? Pode dar não, hein? Não pega a pareia aí dentro, né? Olha aí. Piscinona. Ó, aqui a churrasqueira, ó. De todos que o Michael alugou, essa daqui é bem legal. De todas que eu aluguei, você achou essa daqui é mais bonita? É legal. Hã? Olha, eu não sei fazer uma cozinha, eu não sei nem lá dentro que eu vim ela. Da hora, né? Massa, mano. Vambora, então? É a mais bonita ali, de todos que alugou, essa daqui é a mais bonita? Ah, eu achei. Eu curti também. Eu achei, tipo, ela bem grandona, né? Tipo, ó, isso aqui. Tem a sacada ali. Mano, essa casa aqui, velho, promete, tá ligado? Porque, igual eu falei pra vocês, vai acontecer muita coisa nessa casa aqui. E dá uma nota aí de 0 a 10 pra mim, pra essa casa. Eu dou 10. 10? Tá. Então, agora a nota é o seguinte. Eu comprei essa casa e essa casa aqui é de presente pra vocês dois. Mas você tá louco. Não tô zoando. Você tá zoando. Não tô zoando. Você tá doido. Não tô. Olha a minha cara aqui. Você acha que eu tô brincando? Você acha que eu vou brincar com isso? Não, eu pensei que desse tamanho, pai, nós dois. Eu posso morar com vocês também? Não, tô falando sério. Verdade. Sério? Tô falando sério? Meu Deus. Ô, Mike. Não. Hã? Mike, não precisa disso, filho. Não, vocês merecem. Vocês me educou. Vocês me ensinou a ser gente. Vocês merecem, sim. Ô, Mike. É de vocês. O que você faz é pra vocês. É de vocês. E a casa tá... Vocês viram que tem algumas coisas pra fazer. Eu já paguei a arquiteta pra fazer a casa inteira. A gente vai reformar a casa inteira. E essa aqui vai ser a nossa casa. Mike. Mas com você junto? Sim, com certeza. Vou estar sempre por perto. Aliás, você viu que é bem pertinho da casa de gravação também, né? Eu não preciso nem, tipo, abandonar aquela casa. Vou ter as duas casas agora. Duas mansão. Uma é sua. A outra é minha de gravar. Mike. Eu não tô entendendo isso, gente. O que você fez? Mike, eu não tenho que te dizer. Aham? Se você for ver o que você tá falando, você só vem controlar. Não, não. Eu falei, eu falei. Segura aqui. Eu não ia cair a ficha. Eu tô falando pra vocês. Vocês não estão acreditando? É sua e do pai. Eu também, né, Mike? Sua? Ô, Mike. Lembra da casinha de Guaravera? Chão de terra? Vitória, então? Minha? Aí, ó. Essa é nossa. Ai, Mike. Tem que falar, né, Mike? Pelo amor de Deus. Hã? Hã? Casinha aqui, né? Não, gente. A gente conheceu, né? Viveu lá, mas... Mike. Ai, ai. Eu acho que vocês acham, eu tô achando o primeiro. É pra vocês essa casa. Eu já fiz muita coisa, já comprei carro. Muita gente perguntava, pô, por que você aluga essa casa e não leva seus pais pra morar? E eu sempre tive um aperto no coração e, tipo... Não, gente, mas... Não, gente, mas... Por mais que eu comprava as coisas, a condição não tinha chego ainda. Mas tem uma parte também que a galera tem que entender, que você saiu de casa mais pra você ter seu cantinho pra você gravar, mais... Não, eu saí de casa numa missão. Batei 10 milhões de inscritos. A gente bateu essa missão, entendeu? E agora a missão é bater 20, 30 e pra isso eu preciso de vocês bem. Eu sei que você tem sua casa pequena, sei que você tem sua casa germinada, não sei nem se você quer vir pra cá, tá? Mas essa aqui com certeza é merecida pra gente passar o resto da vida pro Jack poder correr pra lá e pra cá. De repente ter outro cachorro, não sei, papagaio. Vai, pode cair, é de vocês, eu não tô brincando. Já tá paga, tá tudo certo. Tá no meu nome. É de vocês. Ô meu Deus, primeiramente, se isso for verdade, tá parado. Não tô, mãe, não tô até na trollagem não, tô falando sério. Mas você que tá gravando, né, trollagem. Não, eu tenho que registrar isso aqui, isso aqui não vai registrar esse vídeo pra nossa vida. Eu sei. Ô, Mike, nossa, só me tem as palavras da minha boca, mas olha, o que eu tenho que te dizer, primeiramente, filho, eu agradecer a Deus. Nossa, eu tô tremendo. Muito, 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 agradecer a Deus sempre, é o que a mãe faz todos os dias. Você sabe que a mãe sempre tá chamando você, perguntando pra você mesmo, sentando lá na nossa casa ou na minha casa. Eu me preocupo com você 24 horas por dia. E você ter conquistado isso é uma sua. Essa conquista é sua, mãe. Mais uma conquista. É sua e pelo pai, por nunca ter desistido de mim e sempre ter me apoiado. Daí agora a gente vai fazer o seguinte, agora que a casa já tá tudo certo, o arquiteto já tá pago, vocês vão me ajudar a projetar cada cantinho dessa casa e dinheiro que eu ia comprar uma Porsche pra mim, sei lá que carro caro que eu ia comprar, de 700 mil reais, nós vamos arrumar essa casa e vai deixar do nosso jeito aqui pro resto da vida. Vocês imaginam que um dia a gente ia poder comprar uma casa desse tamanho? Porque já faz três anos que eu saí da casa de vocês e nesse tempo eu senti que eu tava me afastando de vocês, entendeu? E família é tudo. Daqui a uns tempos a gente pode não tá junto, a gente vai envelhecer, vai ficar velho, né? E ninguém quer ser o mais rico do cemitério, né? Que nem o Dom Juan fala. Sim, filho. Verdade. Então, ó, parabéns. Sua nova casa. Parabéns. A casa é sua e você vai me ajudar, você e o pai vai ajudar a gente a projetar cada cantinho dessa casa, entendeu? Desde isso aqui, desde a pintura, piscina também. A mochinha é piscina bonita, mas eu acho que dá pra ser mais, viu? Eu acho que dá pra ser mais, irmão. O que você acha? Eu acho que é um cantinho que eu queria... Que é um cantinho... O que eu quero fazer? Hã? O que eu quero fazer mais que isso? Um cantinho que eu quero dedicar todo o meu carinho e todo o meu amor, você sabe qual que é. Aonde? O seu cantinho, você vai ficar. Então, é o nosso cantinho agora, entendeu? E quanto a casa de gravação, continua normal, né? Porque a casa lá é bem grande, você acha que precisa de uma casa dessa? Basta, tipo, ter as pessoas certas, né? Eu não vou colocar qualquer pessoa pra morar lá. O Eduardo só tá lá porque o Eduardo é um cara foda, é um cara que é parceiro de gravar. Me escuta, tem aprendido muita coisa, tenho certeza que ele vai crescer muito. Mas agora chegou o momento da gente ficar mais próximo, eu acredito, né? Porque já faz três anos, eu tenho um carro de 500 mil reais, tenho cinco motos, dinheiro na conta, a porra toda e tô longe da minha família. E galera, família é a coisa mais importante que tem. Tipo, hoje eles estão aqui, mas amanhã talvez eu possa não estar ou eles possam não estar. E do que vale viver uma vida boa, uma vida de luxo, sem estar com a família por perto, né? Porque nos momentos difíceis, quem tava comigo eram eles. Quando a gente morava numa casa de puxão, área de terra, a casa tremia com o vento, né? Vocês ganhavam uma mixaria, que eu sei, ganhavam uma mixaria. Fez dívida pra comprar bicicleta pra mim, pra me incentivar. Então vocês merecem. Vocês merecem. Aquela casa de chão que a gente morava na velha relação, filho. A coisa que vocês merecem é isso. Perto disso aqui, entendeu? E eu quero deixar essa casa aqui mais braba do que já tá. Então a casa é enorme, vocês viram. Tem bastante coisa que dá pra gente fazer aqui. E eu gostei que não tem aquele monte de escada, ninguém vai sofrer com as escadas, hein? Mas nessa parte boa. Você viu a escadinha pro quarto, ó? Eita, é pra subir. E o suíte lá não é do Mike, não, esqueceu de falar. É, o suíte não é meu, é de vocês, tá? É, o mato é de vocês, se tiveram duplo lá de vocês. Eu só o quartinho ali, tá bom, entendeu? Eu quero o meu carro fofinho. Obrigado por ter essas bênçãos no caminho dele, que sempre às vezes eu não consigo. São eles, né, banho? Se não fossem vocês, a gente também não estaria aqui. O Mike não fazer um trabalho bom, legal e o público não gostar, não seria nada. Eu tô mudo, enfim. Parabéns, meu velho, essa casa é tua. Vai morar na mansão, mansão do Lazo da Lídia. Mansão dos meus pais agora, mano. Nem pensar na imensidão. Eles merecem, entendeu? Chega de ficar vivendo uma vida... Que morava lá e agora era velho. Uma vida gastando com carro, moto e minha família tá na casa que eles estão lá até hoje. E detalhe, né, a casa de vocês é financiada e eu vou quitar ela. Eu vou deixar eles agora ver a casa sem estar gravando mais. Se eles ficarem mais à vontade. Pai, parabéns. Se não fosse por você ter me ajudado, me ajudou a comprar minha primeira moto, mesmo sabendo que eu era porra louca, eu podia a qualquer momento parar de pagar as parcelas. Você confiou em mim, acreditou. Mas pagou a moto, né? Eu te devo 300 reais que uma parcela você pagou pra mim e até eu já não paguei, né? Eu tô devendo ainda, hein? Eu tô devendo... Seis centão, eu me lembro, tá? Seis centão dá tudo, hein? E a mãe por estar sempre abrindo meus olhos, entendeu? Me ensinando a trabalhar. Eu falei pra Eduardo, a vida não foi fácil. Vocês sabem, eu já trabalhei na roça, já trabalhei puxando carrinho de verdura, já trabalhei como entregador, já trabalhei fast food, já trabalhei em padaria, já trabalhei em mercado, já trabalhei no centro. E o bagulho de shopping e tudo mais, o bagulho foi louco já na vida. Eu tenho muito a agradecer a oportunidade que o YouTube me deu, os inscritos lindos, maravilhosos que a gente tem aqui, que seguem a gente, que gostam muito de vocês também. Eu vejo carinho enorme que minha mãe tem pelos inscritos. Muito obrigado mesmo pela educação que vocês me deram, vocês merecem cada tintim disso aqui. Eu acredito que vocês merecem muito mais, sabe? Esse é o pouco que eu posso fazer, tipo, agora eu acho que vocês merecem o mundo. E bom, galera, é isso, mano. Vou encerrar esse vídeo por aqui, amanhã eu estou de volta, fica ligado aí no que está por vir, mano. Esse vídeo foi muito emocionante, tipo, eu estou tremendo aqui, saiu lágrima do meu olho, eu não esperava isso. E, mano, eu estou muito feliz, não tenho noção de como eu estou feliz, a felicidade é muito maior do que comprar um Corvette, do que até se eu comprar uma Lamborghini. Olha lá, já está começando a mexer nas coisas ali, ó. É, é daquela geral, né? Minha mãe até sentou aqui e o Jack já comandou a piscina. Falei, Jack. Quer nadar? Cachorro! E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu! E fui! Tchau, 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 tchau.